Aí galera, beleza? Hoje é segunda-feira, dia 13 de junho de 2016 Galera, uma coisa que eu acho legal pra vocês, pra mostrar pra vocês o quanto o Brasil é rico em diversidades de comida Esse prato que eu tô mostrando aqui pra vocês é um arroz, um moio curry, curry, rouge, certo? Mais ou menos isso aí, agora vocês vejam a diversidade de países que tem esse simples prato aí, certo? Olha pra vocês aí, o arroz é da Índia, é um dos melhores arrois, até um certo século lá esse arroz era chamado arroz dos reis Só os nobres poderiam comer esse arroz, era arroz do rei, ninguém podia comer esse arroz É muito bom, dentro do moio que não dá pra ver tem cenoura suíça, birigela da Itália, abobrinha da França Moio curry da Tailândia, curcuma da Índia, temperada com sal rosa do Himalaia e camarão do Alasca, Canadá Pra vocês verem a diversidade num simples prato, quantos países desenvolvidos aí, né? São produtos que a gente compra aqui no dia a dia, nos mercados, olha Fica muito saboroso, viu? Uma delícia Esse arroz da Índia é inacreditável, gente Vocês precisam ver O sabor disso, viu? É muito bom, deixa eu arrumar aqui, rapaz, que eu não sei como é que tá a posição do telefone aqui, só um segundo Aí, vocês tá me vendo? Tá, né? E agora vocês veem A diversidade dos produtos que tem aqui, no nosso país você encontra, às vezes, tudo isso num único estado E muito desperdício O que a gente não come, que não consuma, não consome, pelo menos aqui em casa São qualquer tipo de produto que vem da China E Tailândia Aqueles camarãozão da Tailândia, alguns peixes que vêm de lá É tudo injetado, um monte de porcaria pra dar peso, etc Então a gente procura não usar isso, viu? É mais esses produtos mesmo, aqui produto da Itália, é produto da França As verduras da Espanha também são muito cheias de química Tem o ano inteiro, produtos que você encontra aí, só às vezes, na época certa E na Espanha tem todos esses produtos É, morango, você acha o ano inteiro, cada morangão bonito Já falei isso em vídeos anteriores É muita coisa diferente Só uma curiosidade então, beleza? Pra vocês verem aí, tanta coisa que tem num simples e único prato De quantos países diferentes Valeu galera, bora almoçar então Diferença de 5 horas no Brasil Um abraço pra vocês, fui!